Olá, seja bem-vindo a esta sessão que foi criada propositadamente para vocês que estão a participar do Job Summit. Eu sou o Pedro Caramês e sou especialista em LinkedIn e tenho hoje para vos trazer aqui um conjunto de dicas para construírem uma presença mais eficaz na rede e que dessa presença tragam aqui novidades bem interessantes. Esta sessão traz muito conteúdo, se entenderem que esta palestra vos seja útil, podem também usar este link para me solicitar a partilha desta apresentação que vos vou fazer. É uma apresentação muito prática, sem grandes floreados sobre componentes mais de relevância da rede. É hoje um dado indesmentível, ela é relevante, ponto. Vamos trabalhar a partir daqui. Bom, nesta sessão tenho preparado aqui claramente para si que está a ouvir-me e que ainda não tirou total proveito desta rede, não a conhecendo com a necessidade ou pelo menos com o nível que é exigido e necessário. A rede de LinkedIn tem hoje 500 milhões de utilizadores, mais de 2 milhões de portugueses que diariamente aqui colocam muitos dos seus esforços para procurar novos projetos, para procurar novos candidatos. Então, para isso, desde logo vamos converter-vos para um trabalho mais prático de mexermos naquela que é a vossa presença. A primeira componente importante está relacionada com o ajustar de configurações. Aqui, na página inicial, poderão encontrar uma área de configurações e privacidade. Desta forma, vamos encontrar aqui 3 grandes elementos. Conta, privacidade e comunicação. Quais são os mais relevantes para si? Bom, para si é o elemento relacionado com o e-mail, garantindo aqui que todos os teus e-mails estão aqui colocados para que mais fácil seja o processo de o encontrar nesta rede e de não gerar aqui até a duplicação ou triplicação de contas no LinkedIn. Depois, o outro elemento importante está relacionado com, um pouco mais abaixo, a possibilidade de salvarem as respostas quando se fazem e quando realizam candidaturas às vagas, permitindo que depois possam ser usadas para outras opções. Por outro lado, podem e devem solicitar ao LinkedIn que vos seja enviado um arquivo com a vossa informação da rede. O vosso número de contactos é o vosso número e, neste caso, os vossos contactos são talvez a peça mais relevante deste fecheiro que vos terá enviado no prazo máximo de 10 minutos. Este fecheiro irá conter o nome, o cargo, a empresa e o e-mail de todos os vossos contactos de primeiro grau, os utilizadores que já estão ligados a si. No separador de privacidade, sugiro-vos que, primeiramente, editem o vosso perfil público. O que é isso? Permitam aqui criar uma URL personalizada com o vosso nome que possa depois ser usada nas vossas candidaturas de emprego. Depois, outro aspecto importante, retrocedendo para a área anterior, é de manterem o vosso status ativo. O que é isto? Se repararem do lado mais inferior da página, encontrarão agora aqui uma pequenina pontinha verde que indica os profissionais que estão online através da solução. A Marta, neste caso, está com uma pintinha branca, sinal que está usando, que está online no LinkedIn através do seu dispositivo móvel e as rolinhas verdes, completamente verdes, serão de utilizadores que tenham aqui uma utilização, neste caso, de desktop. Depois, importante também olharmos para esta opção, os visitantes do perfil que também visualizam, o que é que isto quer dizer? Quando as pessoas visitam o vosso perfil, do vosso lado direito da imagem, as pessoas podem também ver outros 10 utilizadores. Se estes 10 não são utilizadores que sejam, em boa verdade aqui, favoráveis ao vosso perfil, podem e devem não exibir este módulo aqui neste perfil do LinkedIn. Depois, todas as alterações que estejam agora a fazer, devem reportar não, para que não estejam agora a alarmar os utilizadores de pequeninas atualizações que estão a desenvolver aqui na vossa rede. Por último, a componente da opção de visualizações de perfil. Nesta opção, vocês podem colocar em-se anónimos quando visitam outros. No entanto, é importante que nestas visitas que vocês realizam, vocês deixem essa mesma pegada, para gerar que este utilizador vos visite de volta e também para saber que nas últimas pessoas que visitaram, possam encontrar aqui utilizadores relevantes, sejam recrutadores ou responsáveis de recursos humanos, que tenham encontrado o vosso perfil e que possam ser aqui interessante de os contactar de volta. Bom, ainda dentro desta área de privacidade, a opção de procura por emprego. Aqui, deverão acionar a opção sim e também na última opção de informar os recrutadores sobre interesse por novas oportunidades, coloquem sim e atualizem os vossos interesses de carreira. Esta área é uma área completamente nova do LinkedIn, portanto devem ativá-la e adicionar aqui. Gostaria de relembrar que esta opção é apenas vista por utilizadores recrutadores que estejam a usar a conta avançada do LinkedIn Recruta e portanto não é vista por todos os restantes que não estejam a usar essas mesmas soluções mais avançadas. Bom, por último, a opção de comunicação. Apenas aqui neste caso para filtrar e gerir o fluxo de informações que vocês recebem do LinkedIn. As minhas sugestões desativam as opções de convites de conexão e de convites para participar em grupo que, no que à primeira diz respeito, vocês receberão sempre no separador Minha Rede todos os novos convites que vos são formulados. Bom, depois desta visita rápida às configurações, relembro, elas estão depois aqui colocadas nesta apresentação que vos estou a mostrar e que depois poderão obtê-las através daquele link que eu mostrei há pouco e que volto novamente a mostrar para poderem aceder a esta mesma apresentação. Bom, depois desta opção de comunicação nós iríamos agora visitar a componente de, neste caso, do próprio perfil. Portanto, uma vez mais com variedíssimos tópicos aqui. Nesses tópicos nós, então, para acedermos à mesma, vamos entrar na página inicial e clicarmos do nosso lado esquerdo no nome de cada um de vocês. Primeiros detalhes importantes vão para o idioma do vosso perfil. Se querem ter chances de serem encontrados, têm que ter um idioma compatível com o idioma do vosso mercado, seja inglês ou português. Podem aqui, do lado direito, adicionar esse mesmo idioma para poder agora, se algum utilizador pesquisar por vocês em português, inglês ou outro idioma, vocês possam ser encontrados. É possível adicionarem mais do que um idioma 2, 3, 4, 10. O número é, não é limitado, mas é o número máximo de línguas e de idiomas que estão aqui dispostos são mais de 50. Depois dessa opção, clicam, não, ele não vai traduzir a totalidade do vosso perfil, ele vai manter uma película, mas vai exigir-lhe a si essa atualização ou essa tradução nos diferentes idiomas. Agora, do vosso lado direito da imagem, vocês encontram um pequeno lápis para aqui clicar e agora aqui alterar alguns detalhes. 1. Selecionem uma boa imagem de fundo, uma imagem associada à vossa área de competência e de saber ou até de especialidade. Depois, utilizem também uma fotografia adequada também para fazerem aqui uma, digamos, uma boa fotografia, uma boa primeira impressão junto de outros utilizadores. Uma ferramenta muito interessante para avaliar essa mesma opção é este Snapper Coe, que está aqui na imagem, que permite que vocês analisem a qualidade da vossa fotografia. É um site interessante que vos convido depois a verificar o mesmo. Portanto, Snapper Coe Photo Analyzer. Depois dessa imagem, devam aqui apostar num bom título. O que é que deverá conter o vosso título? Deverá conter o cargo ou os cargos que vocês ambicionam, as indústrias ou os setores de atividade e as vossas competências mais distintivas. Este título é muito importante porque, a par da vossa fotografia e do vosso nome, é o terceiro elemento que integra numa rápida e fugaz pesquisa de LinkedIn. Portanto, queremos aqui que o vosso título tenha o mais sumo possível. O mais sumo possível, integrando então aqui as vossas funções ou cargos que procuram e não, muitas das vezes, as situações em que se encontram, desemprego ou até de procura de novas oportunidades. Ninguém irá pesquisar essas palavras. As palavras que têm uma maior ação de pesquisa são justamente as palavras dos vossos cargos ou funções. Depois desta fase do título, vem também uma área de resumo. Este resumo é um texto livre que vocês devem utilizar, que devem utilizar aqui para, um, chamar a atenção do utilizador, lançando nas primeiras palavras um teaser sobre o que é que vocês estão disponíveis para fazer por outros, pela organização. e depois, a partir daí, sustentar uma estrutura de resumo que pode muito bem ser associada a quem são vocês ou porquê vocês, que competências ou responsabilidades desempenharam ou podem vir a desempenhar e que funções ou cargos procuram, que indústrias acham-se mais associadas ou mais relacionadas em termos daquilo que possa ser a vossa atividade seguindo profissional. Para além deste resumo, que deve, uma vez mais, estar agora bem fértil nas palavras-chave das vossas áreas de especialidade, podem também carregar alguns links, alguns conteúdos adicionais que ajudem o outro utilizador a saber um pouco mais sobre vocês. Bom, esta é a área de resumo, esta é a área do top card. Invistam fortemente aqui para ganhar, de facto, conferir ao vosso perfil grande e elevada de força. Se repararem, aqui há uma imagem que indica o número, a força do meu perfil, que neste caso, há uma força de perfil campeã. Deve perseguir essa mesma estatuto para aumentar, com isso, também as chances de visita ao seu perfil. O que é que é necessário ter para ser um perfil campeão? Fumo uma fotografia, eu deverei ter um título e um resumo, portanto, tenho que ter alguma coisa escrita no resumo, um cargo atual, uma formação académica e cinco competências. São estas as áreas essenciais para conferir o vosso estatuto de perfil campeão. Então, para isso, devem aqui, do vosso lado direito, adicionar agora diferentes secções. Não esquecer que, quando adicionarem formação académica ou até mesmo experiências de trabalho, procurem identificar se a empresa consta ou não deste histórico. Por exemplo, para adicionar aqui a área da própria empresa, garantindo desta forma que vai constar do diretório de antigos colaboradores desta mesma organização. Por outro lado, também ao nível da formação académica, deve fazer exatamente a mesma coisa, podendo garantir aqui que o seu perfil está também associado ao diretório de antigos alunos da Universidade. Claro que se as empresas não tiverem registro, não estarão seguramente aqui inscritas e não conseguirá fazer essa mesma associação. Bom, há outras secções importantes para adicionar ao perfil, trabalhos voluntários, estão aqui também publicações, certificados, cursos, projetos, há um bocadinho de tudo. Quanto mais informação, mais chances serão essas de ser visitado e ser encontrado por outros utilizadores. Aquilo que há pouco falava das competências, pois uma área de onde eu agora poderei encontrar essas mesmas competências para poder agora solicitar, é difícil solicitar aos outros, mas podendo aqui numerar essas mesmas recomendações, que neste caso até podem ser agora reorganizadas em função daquilo que sejam os seus níveis de interesse. Se não por uma ordem decrescente, mas por uma ordem que seja aquela que vocês mais vos interessa dever mencionar. Bom, para além destas, como reparam aqui, outros utilizadores da minha rede foram fazendo aqui recomendações. O ideal aqui é recomendar outros, sejam nestas recomendações de um clique apenas, quando por exemplo estou a ver um determinado profissional e procuro, ele está conectado comigo e procuro na área final de fazer exatamente essa validação em algumas das suas competências. Poderei também escrever alguma recomendação para constar nesse perfil e desta forma também estimular que o outro utilizador também recomende de volta. Não devem desperdiçar esta oportunidade então de criar um bom perfil. Já agora ficam também algumas métricas importantes, exatamente estas três que aqui vêm na imagem. O número de visualizações ao vosso perfil, o número de visualizações das últimas publicações e também o número de ocorrências em resultados de pesquisa. Quanto maior este número, maiores serão também as, digamos, ou melhor, terá sido feita esta afinação do vosso perfil para as keywords, para as palavras-chave. Portanto, não esquecer esse componente. Onde é que as palavras-chave têm maior relevância no perfil? 1. No título. 2. No resumo. 3. No título do cargo atual. No título do... Desculpem. No descritivo do cargo atual. No título do cargo anterior. E nos descritivos dos cargos anteriores. São estes os sítios mais relevantes para conter as palavras-chave. O cargo ou posição que tanto procura deve estar inscrita nestes diferentes locais. Bom, depois de um perfil preenchido, de um perfil mais completo, vamos agora a uma fase seguinte, que é a fase de desenvolver contactos. Aqui é importante entender que tipo de contactos deverão agora constar da vossa rede. Não só há aqui vários perfis, devem ser identificados, de certa maneira, cada um deles, para que a vossa rede tenha uma representação de todas estas tipologias. A tipologia número 1 estamos a falar de pessoas que estudaram com vocês. De pessoas que... Professores. Pessoas ligadas à área académica. Pessoas que trabalham neste momento conosco, ou que trabalharam no passado. Pessoas que sejam um pouco de hierarquia, um pouco mais alta, mas que tenham um papel relevante na procura de candidatos. E claro, aqui também podemos procurar pessoas ligadas ao mundo do recrutamento. Mas como é que nós poderemos encontrar essas pessoas? Uma das formas mais simples é a de procurar alguma organização que possamos aqui identificar e que seja uma organização dedicada a esta área dos recursos humanos ou do recrutamento. Aqui podemos clicar na área das pessoas, neste caso, eu já tenho 24 pessoas que trabalham nesta organização e que estão conectadas comigo, ou então selecionarmos todos os funcionários. Aqui, podendo selecionar por tipologia, eu vou selecionar apenas grau 2, porque os restantes já estão conectados com eles, e aqui podermos identificar, por exemplo, da cidade de Lisboa, identificando aqui algumas destas mesmas pessoas. Aqui posso, então, clicar nesse utilizador e agora solicitar-lhe um pedido de conexão. Para isso, clico no botão conectar e, esta é uma parte importante, e adiciono uma nota. Deve, sempre que possível, adicionar uma mensagem pessoal que indique as suas motivações, seja porque algo que possa ser mais ou menos semelhante a Bom dia ou boa tarde, encontro-me numa fase de expansão da minha carteira de contatos ou da minha rede de contatos no íntimo e gostaria de o adicionar. Ou encontro-me a analisar diferentes perspectivas ou diferentes propostas de mercado e gostaria de, ou então, Bom dia, caro Tiago, gosto de estar particularmente atento ao mercado de trabalho e gostaria de o adicionar à minha rede. Então, uma mensagem pessoal será sempre importante para compor esta mensagem. Depois, ao abrirmos este perfil do Tiago Estedos, se repararem, do meu lado direito encontro agora outros nomes semelhantes que me podem ajudar aqui. Poderei também, na imagem anterior, encontrar outros utilizadores da mesma empresa. Se descer um bocadinho mais aqui, posso encontrar na página da organização, na página da Talenter, também do lado direito, poderei encontrar, como é possível ver na imagem, outras empresas do setor. Então, há variedíssimas formas de procurar essas mesmas pessoas. Outra estratégia que também pode ser muito interessante de ser usada é a estratégia que permitirá, por exemplo, ao visitar um determinado perfil da vossa rede, vocês, do vosso lado direito, visualizarem as conexões desse mesmo utilizador. Se esse utilizador estiver ligado aos recursos humanos, pois terão aqui uma enormíssima possibilidade de identificar estas pessoas que estão associadas à área do recortamento. Após o momento delas aceitarem esse mesmo convite, será importante que seja enviada e formulada uma mensagem de boas-vindas. No vosso caso, uma mensagem que não deve, repito, não deve incluir algo de, se estiver à procura de pessoas com este perfil, não hesitem a ligar-me. A eficácia dessa mensagem é de 0%. Procurem aqui entabular algum modelo de conversação com estes utilizadores. São perfis bastante difíceis de procurar, de interagir, mas procurem aqui até evitar horários 9 to 5, horários um bocadinho afastados dos desses, para tentar, de certa forma, aqui irromper um pouco com alguns destes utilizadores que, de facto, no dia-a-dia estão e são interpelados por centenas e centenas de outros utilizadores. Bom, nestes contactos, como vos dizia, a importância de também aqui ter algum cuidado, na página da minha rede, vocês irão encontrar a área dos convites. Não aceitem todas as pessoas, ignorem aquelas que vocês acharem que não fazem sentido nas vossas organizações, ou na vossa organização, ou na vossa procura ativa de emprego. Esta imagem aqui final, de pessoas que vocês talvez conheçam, também deve ser feita com alguma delicadeza. Se clicarem no botão conectar, vocês estarão a fazer convites diretos a estas pessoas. Se o quiserem fazer, sugiro que, nestas situações, vocês possam aqui clicar, por exemplo, no nome da pessoa, abrir no separador, e aqui sim fazer o pedido de conexão, e não a partir desta plataforma. Depois, na vossa área também de minha rede, há área para identificarem todas as vossas conexões, e poderem aqui estabelecer algumas relações com as mesmas. Ok? Então, depois desse... Pronto, já falei aqui desta questão dos convites, e, claro, prepararem também uma mensagem de agradecimento. Enviem-me a vossa mensagem, para vos poderem dar também algum feedback sobre a mesma. Bom, mas onde é que podem parar aqui as ofertas de emprego, Pedro? Ok, as ofertas de emprego poderão estar em vários locais. Um deles, talvez o mais conhecido, seja o próprio portal de emprego, que aparece debaixo desta aba de vagas. Já agora, também é importante que, para os utilizadores de iOS, há um aplicativo móvel especificamente virado, dedicado a esta área de oportunidades de emprego, portanto, a este portal de vagas. Mas, claro, que estas vagas aqui, eu diria que são em menor número, face a outras áreas que vamos expor. Aqui, procurem identificar por área, procurem até criar alertas para receber mensagens, sempre que houver novas vagas, por uma determinada área, ou palavra, ou região, que vocês tenham aqui identificado. Ou seja, eu quero procurar, por exemplo, para diretor comercial, vamos imaginar, o diretor de operações, para a cidade de Lisboa, e posso aqui agora, ao identificar estas duas, posso agora, digamos, definir esta alerta, para receber mensagens, diariamente, sempre que houver vagas, com estas mesmas expressões. Ok? No entanto, relembro sempre, também, a necessidade de termos algum cuidado, nesta situação, até porque pode haver aqui vagas, para a mesma área, com denominações ligeiramente diferentes. Este portal de vagas, tem aqui, também, alguns aspectos importantes, que poderá ser interessante de vocês verem, por exemplo, aspectos relacionados aqui com, vamos ver aqui, alguma vaga, que esteja aqui, algumas que eu chamaria a atenção, que estão a ser usadas, estas situações aqui, que vocês estão a ver, são vagas, que é preciso ter aqui algum cuidado, porque este candidato, se no site, vai para um portal de emprego, às vezes, menos famoso, portanto, tenham aqui algum cuidado. Esta é uma circunstância, que tem sido reportada, com muita regularidade, não é muito do agrado, das organizações, das organizações, e também, do agrado, de muitos utilizadores, que vêm, um pouco, que é defraudada, também, esta componente. Algumas das vagas, têm também, esta opção de candidatura, simplificada. Neste caso, esta candidatura, não teve o rosto, do seu, digamos, recrutador. Nalguns dos casos, algumas destas vagas, poderão ter aqui, uma imagem, do recrutador, que está a anunciar, e portanto, isso às vezes, pode ser interessante, neste caso, a imagem, Ana Vilar Rosado, é ela que está a anunciar, a vaga, para esta Ask Blue, e podendo aqui, clicar, e poder remeter, uma candidatura, importante também, nestas candidaturas, que o vosso título, esteja muito, muito, muito próximo, daquilo que é o título, esperado, dessa mesma organização. Porquê? Porque senão, vocês não vão ter, digamos, grande resultado, da vossa candidatura, porque o próprio LinkedIn, vai sugerir, portanto, à empresa, que colocou a candidatura, que o vosso perfil, não tem qualquer match, não tem qualquer relevância, com a vaga, e, portanto, vão retirar-vos, desta mesma área. Portanto, vagas de emprego, é uma área, de onde essas oportunidades surgem. Outra segunda área, que também pode ser, muito encontrada, de vagas, são as próprias páginas, das empresas, onde eu aqui posso, analisar, as vagas todas, que estão disponíveis, de momento, desta organização, como também posso, por exemplo, em algumas das empresas, que também utilizam, o quê? Utilizam a sua página, de, digamos, o seu feed de notícias, para também colocar oportunidades, de emprego. Esta é também, é uma área ligeiramente diferente, de anteriores, e, portanto, permite também aqui, que vocês possam identificar, algumas dessas pessoas. Se repararem aqui, algumas delas, a gente já encontra, até, a própria pessoa, responsável, pela vaga, portanto, é uma estratégia, de podermos, por exemplo, vir aqui, chamar-lhe Sandra Pinho, agora, para encontrarmos, a pessoa, que está, responsável, por esta mesma oportunidade. E, portanto, não foi muito difícil, de procurarmos, estas mesmas pessoas. Correto? Então, portal de emprego, páginas de empresas, outra opção, é, através, da página inicial, podermos aqui, encontrar, algumas, das pessoas, da nossa, da nossa, rede, portanto, eu vou buscar aqui, um exemplo, que, de certa forma, na sua página inicial, coloque, de alguma forma, aqui, oportunidades, que, vão sendo colocadas, por, essa mesma utilizadora, reparem, o exemplo, de, colocação, de uma informação, que, consta, da página, da colaboradora, neste caso, desta, recrutadora, e pode ser, aqui, uma forma, também, muito interessante, de analisar, uma vez mais, eu posso, ou não, estar conectado, com esta utilizadora, na algumas das situações, se, a pessoa, que vocês querem, digamos, se conectar, vou pegar aqui, num exemplo, se esta, Joana Mendes, não me quiser, aceitar, o pedido de conexão, que vocês pediram, vocês podem fazer, o seguir, ou seja, ao seguir, a Joana Mendes, toda e qualquer, publicação, que ela realize, na sua página, vocês poderão, de certa forma, acompanhar, portanto, por exemplo, no caso, aqui da Ana, ela tem, algumas oportunidades, que possam ir, também, sendo colocadas, nas suas páginas, aqui, dos feeds, destes recrutadores. Outra última opção, é também, a opção, dos grupos. A área de grupos, está um bocadinho, mais escondida, como viram aqui, na área de soluções, e essa área, aqui, por exemplo, posso agora, verificar, um determinado grupo, para, ver, algumas oportunidades, que, possam estar agora, identificadas, dentro dos próprios grupos. Os grupos têm perdido, aqui, alguma relevância, mas, vocês possam, também, ver, aqui, esta opção, de oportunidades. Portanto, como viram, há muitas oportunidades, aqui, para analisar. Bom, então, estratégias de participação, serão relevantes, para vocês. Para além, da área da conexão, e do desenvolvimento, de uma boa rede, de contactos, que vos ajude, de certa forma, neste fenómeno, de empregabilidade, vocês têm, também, a opção, que há pouco, vos mostrei, de seguir, seguir, Ao seguir, as oportunidades, irão surgir, também, no vosso feed, portanto, acompanharão, aqui, mais de próximo, estas mesmas situações. Outro, procurar, aqui, grupos, para poder, solicitar, a sua integração, nos mesmos. Esses grupos, podem, sei lá, poderei que encontrar, um grupo qualquer, e, solicitar, participação. Podendo, até, em algumas das situações, por exemplo, há pouco estávamos a ver, com aquela utilizadora, que é recrutadora, eu poder verificar, no seu perfil, descer, o seu perfil, até à área, de, digamos, de interesses, para, aqui, encontrar, por exemplo, um conjunto, de grupos, dos quais, ela faz parte, e que podem ser, aqui, carreiras online, vagas, empregos, e outras vagas, que, empregos RH Portugal, que possam, agora, ajudar, também, a procurar, não só vagas, como também, recrutadores, que aqui, estejam colocados. Depois, as opções, de partilha de conteúdos. Ou seja, na página inicial, sempre que possível, podemos participar, partilhando, aqui, questões relacionadas, com a nossa área, de expertise. Não, não queiram falar, de tudo, falem, das vossas áreas. Para quê? Para que, os vossos seguidores, as vossas pessoas, que integram a vossa rede, possam ser capazes, de ir, tendo aqui, alguma recordação, notoriedade, de algum profissional, que, nas suas redes, vai partilhando, conteúdos, pertinentes, sobre as áreas, que vocês, sejam os setores, sejam indústrias, sejam cargos, sejam áreas, áreas de especialidade, poderão ser, algumas, dos elementos, que aqui, estão, ou que devem estar, em cima da mesa, nesta área, nesta hora, de partilhar. Depois, procurem também, de certa forma, fazer aqui, aquilo que eu chamo, de promover, uma escuta ativa, ou seja, procurar aqui, participar, em publicações, geradas, por outros membros, da vossa rede, para quê? Para que eles, também, estejam mais acutilantes, para as vossas publicações. De nada adianta, que queiramos ser relevantes, se nós, não formos capazes, de participar, nas suas discussões. Outra coisa, que também, aqui, é importante, é que, nesta página inicial, eu poderei ter, não só, conteúdos de partilha, na página inicial, como também, posso aqui, nesta área, escrever um artigo, ou seja, uma publicação, mais longa. Eu tenho, se depois, abrirem aqui, na página, desculpem, se abrirem aqui, depois, na página, na minha página, do LinkedIn, no meu perfil, encontrarão aqui, muitos e diversos artigos, sobre, todas estas áreas, do LinkedIn, que vos tenho, aqui falado. Está bem? Podem também, já agora, poderem visitar aqui, o site, pedrocaramês.pt, onde também, podem encontrar, informações diversas, sobre, este mundo, do LinkedIn, e este mundo, incrível, de oportunidades, do LinkedIn. Ok? Bom, o que é que nos falta aqui? Falta-nos, justamente, para terminar esta intervenção, falarmos, destes KPIs. O primeiro, o KPI, acaba por querer avaliar, um bocadinho, o vosso nível de desempenho, na rede. Portanto, utilizem este, LinkedIn.com, portanto, eu vou usar, aqui, o meu, para vocês verificarem, aqui, o, este, Sales Index, que avalia, o vosso nível de desempenho. Está bem? É uma métrica interessante. A segunda métrica, está relacionada, com, a métrica, do número, de visualizações, ao vosso perfil, que aparece, do lado esquerdo, da imagem. É um número, a cada 90 dias, portanto, procurem, dar de corpo, dar de maior dimensão. Depois, outra área, que também pode ser interessante, o número de contactos, o número de candidaturas, o número de visualizações de conteúdo, mensagens de emprego, aqui, estou a referir muito ao contacto, que vocês desenvolvem, na rede, com outros utilizadores, que, seguramente, possa ser, aqui, um fator interessantíssimo, para, de certa maneira, demonstrar, aqui, a vossa, a vossa proatividade, na rede. Estas métricas, devem ser agora colocadas, numa folha de Excel, numa tabela, para ir medindo, o vosso progresso, o vosso desempenho. Nada se faz, sem a ação, nada se faz, sem este movimento digital, na busca, incessante, de uma oportunidade. Espero, que esta sessão, tenha sido, suficientemente, esclarecedora. Se tiverem, algumas dúvidas, por favor, não hesitem, nem em contactar-me. estarei disponível, para receber, os vossos convites, LinkedIn, aqui, e poder, de alguma forma, acompanhar, neste vosso processo, de transição, ou neste vosso processo, de procura, de um novo projeto, ou até, de um primeiro emprego. Conto consigo, desse lado, e, espero que, continuem, a desfrutar, deste grande evento, que é o Job Summit, um evento, interessantíssimo, e que acho que pode, trazer-vos aqui, espero eu também, ter contribuído, para, aqui, um novo olhar, perante esta, plataforma LinkedIn. Até já.